Madre Deus vai festejar Liga pra bebê, brimber Nossa TV brilhar A difusora está no ar Homenagem à comunicação 2005 A nossa querida Turma do Quinto Salve a nossa escola querida Ô Gabriel Meloni Homenagem à TV Difusora Ô carnaval inesquecível, não é não? Boa tarde, manda um abraço pra mim Sou sua fã Loira Moraes E minha filha Karine Tá bom, postei do relógio Tá bom, vamos mostrar esse negócio Dessa churrasqueira, desse cara que se Prontificou a ajudar o Pitbull, ó, olha aí, ó Essa, ó Aí ele também tem essas panelas aí, é Gostei dessas panelas aí de barro Rapaz de serbô pra botar, sabe o que é? É o peixe É o peixe, ó É uma peixada aí dentro dessa panela Passa o dia todinho no esfria Casa da churrasqueira 736 Arroba gmail.com Loja 1 Avenida Arassagi Número 16 Quadra G Loja 2 Coatraca Avenida do Matheus Aí, Paulo Leomão Não tem o rumo lá Loja 3 Estácio José de Ribamar Depois do Matheus do Maiobão Pronto Rapaz, o cara tem tudo, rapaz Olha aí, valeu, meu amigo Quem que o Longoga de estar na sua casa Com uma churrascarinha Uma churrasqueira assim, né? Valeu Manda um salve pra Nicola e Matheus Martins E Maiara Valeu, Nicola Ei, eu quero mostrar pra você aqui A nossa Casas Vidal E a nossa espuma flex Obrigado, meu amigo Araújo Araújo deve estar passando o carnaval lá, né? Em barreirinha lá com a gente, né? E a casa Vidal também, ó Olha aí Vidal Casa de presente Quando você pensa em dar um presente pra alguém É casas Vidal Mais de 50 anos no ar É como a difusora Espuma flex prime Tem espuma flex prime Pedreira Tem Caxias Tem Bacapau Tem São José de Ribamar Tem São Matheus É pelo esse mundo afora Olha o sofá lindo aí, ó Que a espuma flex tem pra você, né? Não Olha, eu vou mostrar aqui Pra vocês aqui O VT do nosso querido Doutor Ricardo Teixeira Que foi homenageado Com o Macaco de Ouro O Macaco de Ouro Quem que não quis receber o Macaco Pelas histórias lindas, né? Cuidado pra esse Macaco Não ficar pulando de galho em galho, viu? Joga no ar Vamos lá Confira aí A Odontologia Integrada Traz para você e toda a sua família Mais tecnologia Conforto Estrutura E segurança Nosso corpo clínico De multiespecialistas Está totalmente integrado Para promover um atendimento De alto nível Sempre baseado no diagnóstico Preciso e digital Na execução eficiente E na manutenção continuada Da saúde bucal Dos seus pacientes Porque a felicidade Começa com um grande sorriso Miele e Ricardo Teixeira Odontologia Integrada Olha Agradecimento A meu querido Doutor José Arteiro Presidente da Federação Do Comércio do Maranhão Que foi o nosso parceiro Com a nossa Pejuada Os Zumbidos E hoje O meu amigo Max Medeiro, né? Recebeu em mãos O Macaco de Ouro O nosso superintendente Da Federação do Comércio Não é não? Recebeu em mãos O nosso Macaco de Ouro Meu amigo Maxi Medeiros Maxi Medeiros Não é não? Ele vai ver aí O Maxi Medeiros Que é uma figura Realmente Tem uma foto dele Mostra a foto Dá mais close Dá mais close Fui hoje Que pessoalmente Ao gabinete Desse jovem Superintendente Da Federação do Comércio Um auxiliar Muito querido Pelo Doutor José Arteiro Que esteve conosco Na Feiguada Zumbido E foi entregar Pessoalmente O Macaco de Ouro Para ele Porque merecidamente O Doutor José Arteiro A Feu Comércio Entregou em 2018 Aquele prédio lindo Da Federação do Comércio Lá na Avenida dos Holandeses Onde depois do carnaval Vai ter música ao vivo E o Sesc Que faz parte Desse sistema Além do belo teatro Que foi entregue Ali no condomínio Outras e outras Agendas da vida Estão chegando Obrigado pelo carinho De todos vocês Esperando começar O meu programa favorito Heitor Fernando São José de Ribamar Olha o garotinho Olha o bicho Até de olho mesmo Ficou de bumbum Para cima Rapaz Mãe é mãe Né cara Olha o programa Do cara aí Rapaz O menino é danado Vamos lá Vamos transacionar Joga no ar Vamos lá Como é que é isso aqui rapaz Yoga nas alturas Ou yoga Não importa Yoga ou yoga Depende da pronúncia Deverá se tornar Febre mundial Vê que história é essa aí Vamos lá Força Equilíbrio Flexibilidade E muita concentração Este é o primeiro mundial De Malakambi O esporte tradicional Surgiu no oeste da Índia No século XII Despanj é o praticante Mais famoso da disciplina E organizador do evento Mala é lutador Câmbio é o poste Então Malakambi É conhecido como Exercício complementar Para a luta O poste de madeira É simples Tem 2,6 metros É suave E bem polido E afino no topo Exercícios acrobáticos E posições de yoga Diferentes São executados Neste poste O organizador Garante que Executar virtudes da yoga Como a meditação A respiração E a concentração A dois metros e meio De altura Desenvolve a confiança Em si mesmo E a coragem Cerca de 100 competidores De 15 países Participam da competição Mesmo que a modalidade Ainda seja pouco conhecida Fora da Índia Na verdade Isso é uma tortura Eu não sei por que faço isso Mas continuo Porque preciso usar Minha energia Existe uma variedade Do Malakambi Que é praticada Com uma corda lisa E lembra os tradicionais Números circenses Feitos por acrobatas Mentalmente Com certeza Isso te mantém muito focado É uma conquista E você desenvolve Força e flexibilidade É incrível O que o corpo humano Pode fazer A meta dos organizadores É promover a disciplina Em nível mundial Eles sonham Que um dia O Malakambi Seja parte dos jogos Asiáticos Ou até mesmo Das Olimpíadas